Escrevi de amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Vou pé sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Diz-se adeus, quero tu ficar Você se põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós?